E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de MCs, sugestões de batalhas pra eu fazer reação, deixa aí nos comentários pra eu fazer reaction, rapaziada. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, sugestões de batalhas pra eu reagir. Então, bora lá, rapaziada. É, habituada. E por esse motivo eu sempre tô na quebrada. Eu sempre trouxe a rima mais vistosa. O clube pira é do tipo que assassinos botam cor-de-rosa. Vamos lá, você sabe que eu tô te batendo. Vem comigo, seu bicho é completo, eu tô desenvolvendo. Cê não entendeu, cê não se esqueça. Agora vem sentido, cê é vermelho e volta o mundo nasce em cabeça. E a rima que ele mandou no round passado, então toca o lugar agora com seu aliado. Eu não sou o Snorri, porque eu tenho um motivo. Eu não sou uma lenda. Eu sou a história feita ao vivo. Cê não está bom, eu sou uma linda. Se você falou que não é lenda, a vida não tem um bom. Cê não entendeu que eu sou um limite. Pode falar que eu sou lenda, porque eu já nasci o Smith. Já nasci o Smith, na igreja, nasce o Smith, na igreja, nasce o Smith, na igreja, na igreja de bala, e por esse motivo, só a rima que ele liga. O ditcho. Chama o Jader Smith. Chama o Will Smith, chama o Will Smith. Prata sua sete vida, eu trouxe catóis e bala. Mas, fala o meu Docker, você se fode vem comigo, você se fode. Você sabe comigo? Você não pode. Vem com o Cho Cho Zé, e você é um moleque, ou seja, tira a dureque, põe a dureque. Oh, 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 oh. oi 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 o 3, 2, 1, 1. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. 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 Boa, Boa. Boa, 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 Boa.